Olá pessoal, tudo bem? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o como eu faço os testes de empuxo estático dos motores que eu uso. Empuxo estático é medido em gramas. Isso daí não vai influenciar a velocidade do teu drone e nada mais. Ele vai influenciar na capacidade de carga do teu drone. Ou seja, quanto peso o meu drone pode realmente ter e carregar de carga útil. Então nós usamos uma balança, ou seja, algo para ferir essa capacidade de levantar peso. E um ESC para controlar o motor. Então eu vou virar a câmera e vou mostrar como eu fiz esse testador, vamos dizer assim. É um conceito muito simples. Você vai precisar de uma balança. Eu uso essas balanças de cozinha mesmo. Já mostrei em vários vídeos, ela já apareceu. Uma estrutura que eu fiz com uma madeira que é cacheta, se eu não me engano. Que é uma madeirinha quadrada mesmo. Um ESC, um receptor que eu uso no meu rádio mesmo. E as programações que eu faço no rádio. Normalmente eu testo os motores com 5 diferentes acelerações. Com 50% de aceleração, 60%, 70%, 80% e 100%. Ou seja, assim nós cobrimos todas as faixas de utilização e sabemos qual é a potência em cada um deles. Certo? Mais para frente eu vou fazer um upgrade nesse dispositivo que eu fiz. Para que eu consiga colocar um wattímetro. Ou seja, algo que eu consiga medir tanto o consumo em amperes e também chegar a potência específica do motor. Quando eu fizer colocar esse outro aparelho, eu faço novamente os vídeos para que fique bem interessante e bem detalhado. Então eu vou virar a câmera e vou mostrar como eu fiz esse dispositivo. Ele é bem simples e vocês vão dar até um pouco de risada. Então antes de virar a câmera, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, dá meu like. Que isso é muito importante para que eu continue fazendo esse trabalho. Beleza pessoal? Então muito obrigado e vamos lá ver como é que é esse dispositivo de testar motor. Bom pessoal, então está aqui. Esse é o dispositivo que eu fiz para testar os motores. Bom, como é que ele funciona? Eu tenho aqui embaixo uma balança. E nessa balança, está colada essa madeira aqui. É um pedaço de MDF com 18 cm por 20 cm. E ele está colado com fita dupla face aqui na minha balança. Por que ele precisa estar colado aqui? Para que quando o motor acelere, ele não tente virar a balança. Certo? Bom, o que nós temos? Nós temos aqui uma haste que é de cacheta, uma madeira, ok? Com outros quatro quadradinhos da mesma madeira aqui embaixo para formar uma base para que ele fique perfeitamente alinhado a 90 graus, ok? Isso daqui tem 35 cm de altura, tá? Aqui em cima eu tenho mais duas outras madeiras ligadas juntas, ok? Estão ali coladas e presas com cinta Hellerman. Aqui vamos lá para que vocês possam ver melhor. Isso daqui está parafusado nesta base com parafusos de baixo aqui de trás para cima aqui, ok? Essa cinta só serve para prender e para que a madeira não lasque, ok? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um ESC de 30 amperes e aqui em cima aquela cruzeta que vem na maioria dos motores para que eu possa fixar o motor que eu vá testar aqui em cima. Beleza? Então é essa estrutura simples. No meu ESC eu tenho um receptor ligado, aqui eu estou usando um receptor de três canais, ok? Da Flysky, certo? Que é a que eu uso em planador e eu também uso o meu rádio aqui com algumas programações, ok pessoal? Bom, qual o conceito? O conceito é que eu ligo a minha balança e o que acontece? Eu vou ter o peso dela, ou seja, a tara. O que eu faço? A tara é quando eu zero o peso. Então aqui está zero. Se eu colocar a hélice no motor e acelerar o motor, o que vai acontecer? Ele vai tentar levantar essa madeira aqui. Ele tentando levantar, ele vai dizer o quanto peso negativo, vamos dizer assim, eu tenho e é o meu empuxo que eu tenho no motor. Só que é claro que se eu ligar o motor assim, o que vai acontecer? Isso aqui vai levantar e sair voando, porque ele pesa aproximadamente 250 gramas. Então o que eu faço? Por isso que eu fiz essa base maior aqui. Eu ia usar feijão, mas ia ficar uma ostentação demais, então eu vou usar açúcar, tá? Então o que eu faço? Eu coloco dois sacos aqui de um quilo, certo? Então eu tenho aqui dois quilos, tá vendo aqui dois quilos, ok? E depois desses dois quilos colocados ali, o que eu faço? Eu aperto o botão Tire, ou seja, eu zero a tara da balança. Então isso aqui para mim é zero. O que vai acontecer? Quando eu colocar qualquer hélice aqui no motor e fixar essa hélice e acelerar, eu vou tentar levantar. Eu vou fazer o serviço aqui com a mão, que daí vocês já vão ver, ok? Então vamos ver, eu estou levantando, tá vendo? Aqui eu estou colocando 400 gramas de empuxo em cima desse conjunto todo. Ou seja, eu estou fazendo praticamente meio quilo de força. A hora que eu solto, ele volta a zero. E como que eu controlo isso daí? Eu pego e ligo uma bateria, tá? No caso aqui, eu vou usar essa 3S aqui. Não, vamos colocar aqui uma 4S, por exemplo. E eu vou ligar o meu rádio e ligar o conjunto, ok? Eu não vou testar com o hélice agora, porque eu estou gravando tarde. E se eu fizer barulho aqui, o síndico vai querer me matar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui no meu rádio, as programações eu poderia testar acelerando, ok? Mas eu não quero. O que eu fiz? Eu fiz uma programação que aqui eu tenho 50% no meu acelerador. Se eu acionar essa chave, eu tenho 60%, 70%, 80%. E se eu desligar todas, eu volto a zero e depois acelero o motor a 100%. Ok? Então, é dessa maneira que eu testo os motores. Beleza, pessoal? Então, nos próximos vídeos eu vou colocar os testes de alguns motores. Esse daqui é o Emax MT2216, que é um dos motores que eu tenho aqui. E vou testar com vários outros também. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil. Eu ia colocar feijão, mas ia ficar muito, muito, muito ostentação. Então, eu achei melhor usar o açúcar mesmo. Mas isso é uma brincadeira. Serve qualquer tipo de contrapeso ali. Se você tiver algo metálico que você consiga colocar aqui, enfim, é bem útil também. Não tem problema algum. Vai ter muita gente que vai falar que falta coisa, que isso daí não vale muito. Vai ter um monte de engenheiro que vai querer me... Engenheiro que eu falo não é engenheiro de verdade, tá? É gente que fica lendo o que as outras pessoas fizeram ou vendo o que as outras pessoas fizeram e nunca fizeram por si só. Ok? Então, esse é um método muito prático e muito eficiente. E eu uso há muito tempo e sempre foi muito satisfatório de se fazer. Você poderia usar, por exemplo, uma garrafa PET aqui, tá? Você pode pegar uma garrafa PET e prender o motor na tampa da garrafa PET e encher ela de água que faz exatamente a mesma coisa. Esse aqui fica mais fácil de guardar do que uma garrafa PET velha cheia de água. Beleza, pessoal? Quem me mandou o açúcar não foi a União, foi eu que fui comprar lá no mercado mesmo para usar aqui em casa. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigado.